Já imaginou como blocos de concreto podem transformar completamente um espaço? Quais são as ideias mais criativas que você pode usar para renovar ou decorar com esse material tão simples e versátil? Vem comigo descobrir 166 projetos incríveis e inspirações que vão mudar a forma como você olha para os blocos de concreto. Não é de agora que materiais de construção e jardinagem são utilizados de forma criativa na decoração, mas ultimamente este recurso está ganhando cada vez mais destaque. O mais interessante é que se antes estes materiais de baixo orçamento eram usados provisoriamente até que um móvel finalmente pudesse ser comprado. Hoje eles fazem parte da decoração como um projeto permanente, principalmente quando utilizados de forma criativa. Os blocos de concreto são os mais utilizados para cumprir bem esta função. Seus diversos tamanhos e modelos disponíveis no mercado oferecem um ar brutalista à composição, além de versatilidade e praticidade na hora da montagem. Já que eles podem se tornar facilmente uma mesa de centro, um criado mudo, um rack estiloso ou uma estante para livros. O único trabalho que você terá é definir qual o formato e tamanho adequado ao seu projeto, porque de resto, é só tratá-lo, ou pintá-lo, e fixar uma peça à outra com um produto específico. E isso, até quem se julga incapaz de executar trabalhos manuais consegue fazer. Mas se utilizado da maneira certa, o material permite diversas criações interessantes para ambientes externos e internos. Confira algumas dicas sobre a utilização de blocos de concreto na decoração e entenda porque reinventar o uso deste material pode ser uma boa ideia. Blocos de concreto na decoração de salas Na decoração de salas de estar e de jantar, os blocos e tijolos de concreto podem ser excelentes aliados para dar ao ambiente um visual mais moderno. Podem ser utilizados na confecção de bases de apoio para sofás, mesas de centro e mesas de jantar, além de outras peças de mobiliário, como aparadores e estantes. O tom cinza e discreto do concreto permite que seu uso seja associado ao de materiais como vidro e a madeira, bem como a tonalidades fortes, como vermelho ou amarelo. Blocos de concreto na decoração de quartos Sim, os blocos e tijolos de concreto também podem ser utilizados na decoração de quartos. É comum que as pessoas vejam este material como bruto demais para a decoração mais suave e aconchegante de um dormitório. Mas o material pode trazer personalidade ao ambiente, permitindo a confecção de escrivaninhas, aparadores e até mesmo apoio para camas e sofás. Os nichos dos blocos também podem ser utilizados para organizar objetos como sapatos e livros, por exemplo. Decoração de áreas externas com blocos de concreto As áreas externas, os blocos de concreto oferecem diversas possibilidades criativas. Peças em diferentes tamanhos e modelos permitem a criação de estruturas modulares dinâmicas para acomodar plantas. Os blocos vazados são os mais utilizados neste tipo de composição, tendo seus vãos aproveitados para o plantio. Em projetos de paisagismo, os blocos também podem ser utilizados para a personalização de bancos e sofás. Pintura de blocos de concreto Trazendo ainda mais possibilidades para a decoração de ambientes internos e externos, os blocos de concreto podem ser pintados. Seja para melhorar o aspecto cru da peça ou trazer mais cor para a decoração do ambiente, a pintura dos blocos requer uma preparação anterior. A superfície deve, antes de receber a tinta, ser selada com a utilização de um primeiro. Existem no mercado diversas opções de tintas para utilização no material, oferecendo um ótimo acabamento para peças de mobiliário. Solução simples e baratas Tijolos e blocos de concreto podem ser facilmente encontrados em lojas de materiais de construção, e o melhor, por preços que não pesam no seu orçamento. Também podem ser reutilizados de obras de construção ou reforma realizadas na sua casa ou até mesmo em edifícios da sua vizinhança. Além de ser uma solução barata, a decoração com blocos de concreto é bastante simples e pode ser realizada por qualquer um, seguindo algumas recomendações. D.Y. Decoração com blocos de concreto D.Y. Decoração com blocos de concreto Querem a utilização de muitos blocos, como estantes por exemplo, é importante verificar o projeto estrutural da sua casa ou apartamento, certificando-se de que ele é capaz de suportar o peso do novo móvel. Blocos de concreto Você pode fazer coisas incríveis só com blocos de concreto. Dá para empilhá-los e fazer diferentes móveis com espaços para guardar coisas, como uma mesa lateral, uma mesa de centro, uma mesa de cabeceira. Use a sua criatividade. Nós amamos esta opção de usar a mesinha lateral também como uma adega. Olha a praticidade na hora de receber os amigos em casa. D.Y. 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 보�resKS Vou caf sliced aos amigos paraantar a mesinha. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Essas foram algumas ideias incríveis de como usar blocos de concreto para transformar espaços com criatividade e funcionalidade. Desde móveis práticos até projetos decorativos, esses blocos simples podem ser a base para algo extraordinário. Agora é sua vez, escolha uma dessas ideias e coloque a mão na massa. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais inspirações como essa. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri